Fala minha galera do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Hoje é o último dia de São João e a galera toda se preparando pra curtir o último dia de São João. E você, Alan, já tá na expectativa do São João? Estou sim, praticamente. A festa está só começando, né? Principalmente começando. Ao meu lado? Nós estamos aqui pra fazer essa cobertura perfeita. E hoje tá que tá, hein? Ó, a festa tá lotando, tá chegando a galera aqui, ó. Fiemê! Tá chegando, lotando, hein? Bob Marley do Nordeste. É o Bob! Gente, principalmente a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores que patrocinaram a gente. O nosso figurino lindo, maravilhoso. Casa da Sopa na pessoa de nossa amiga Lani. Ao nosso querido Matheus Serqueira, Grupo Artes Cênicas. E a professora estourada do Polivalente, Aldonis. Beijão pra vocês. Sem deixar de agradecer também a Tina Sobrancelhas, que deixa a minha sobrancelha linda, maravilhosa, todo final de semana. Passe lá, viu? Avenida Cruzilhada, número 27, ao lado do Bivão, no BN. Vambora! Agradecer o meu patrocinador Edervan, da Brods Utilete, meu amigo estourado. Ele tem lá, pode, você pode conferir lá no Instagram, Edervan Oliveira. Melhores peças, melhores lançamentos. Edervan é show! Agradecer também o meu amigo da panificadora Cheiro e Sabor, meu amigo Rogério, meu amigo o Willian. Vocês encontram ele lá na Rogério Guzmão, perto da quadra Durvalina Andrade, meu amigo. Lá tem os melhores lanches, melhores preços pra vocês. Só conferir e vamos pra festa! Vamos cair no forró que hoje tem, viu? Ah, se tem! Vamos embora, Alanzinho? Tem mulher bonita hoje? Eu não sei, bonita tô eu, viu? Vamos embora, vamos embora, que o negócio tá cheio de gente. Rapaz, cadê meu roteiro, rapaz? Vambora, vambora! Vambora, 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 vambora! Vamos saber dessa galera aqui, né? Na chegada aqui. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bem. Já tá preparando aí pra chegada. Tá chegando aqui nessa filha aí. Vai notar, hein? Vai notar, mas nós vamos ter que passar nela. Se encontram lá. E também vídeos da cobertura completa desse evento aqui e também. Lembrando pra vocês se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Vambora, vambora! Mulher bonita, ó, bonito. Tem criança, tem todo mundo reunido. É, porque fica demais, viu? Vamos ver se tá rolando uma prazer. Ô, amiga, e seu cabelo lindo aí? Quanto tempo a fazer? Quatro horas. Quatro horas? Mas valeu a pena que você tá abrocando hoje, viu? Tá casada, solteira, enrolada. Muito bem, tá abrocando. E o marido tá onde? Na fila aí. Vixi, Maria. Vai lá, amiga, boa festa! Vambora! Bora ver se a gente entra na fila também pra ganhar alguma coisa aqui, viu? E também vídeos, cobertura completa de mais um grande evento aqui em També, último dia de São João. Esse mototax aqui tá de parabéns na fila aqui, ó. Esse aí é estourado aqui, que é Henrique? Henrique Mototax estourado da Bahia, viu? Tá me devendo uma corrida depois dessa, viu? E também vídeos. Pra mim também, vou embora de mototax aí. Aqui com a melhor equipe de segurança de També, Bahia, Danilo, o melhor comandante prazer, Danilo. Como é que tá a preparação? Como é que tá o movimento hoje, né? Esse grande dia, último dia de São João e També. Tá bem organizado, é a questão da segurança aí. O movimento tá bom aí, bastante mesmo. Melhor que ontem aí, com o Danilo, assim, melhor que ontem. Segurança 100% garantida. 100% garantida. Muito bom, bom demais esse nosso amigo Danilo. Contrate o nosso amigo Danilo, deixe o telefone de contato, Danilo. 99930227. A equipe dele é boa, viu? Assinada, testada e garantida. Então, bem-vindos. A galera lotada, lotada, lotada. E você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho nas cações e sentar o dedo no like. É o último dia, viu, Alain? É o último dia, não perca. Hoje, depois de hoje, também, né, galera? Então, vamos curtir hoje. Beber, farrear, namorar, beijar na boca. E é isso aí. Opa! Ei, ei! Alain, tem um parasita no cabelo de Alain, velho? Saiu! Fala, minha galera do YouTube aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá estourado! Ao meu lado, Mari Farra da Diva. Rapaz, você é diva toda, hein, mulher? Ô, gente, quem me dera, viu? Quem me dera. Mas a gente tem que trabalhar pra pagar o silicone do ano que vem. Ela já botou o silicone, eu nem botei. Não, vou botar ainda, tem que pagar, ainda tem que pagar. Silvano, malucão, aumenta o meu cachê que eu quero o silicone também, viu? Eu também, o meu, viu, Jota Macedo? A galera do Itambevides pode aumentar meu cachê. Menina, quanto tempo de carreira, quanto tempo de estrada já? Só com a Farra da Diva já tem cinco anos. Cinco anos? É. Mas que eu canto, menina, eu vou revelar a minha idade. Diga! Quinze. É sério? 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 Com nove anos eu cantei no primeiro show de caloros, depois comecei a trabalhar profissionalmente, e aí pronto, desandou. Ganhar o cacau. Broco, nesse tempo todo de carreira, quinze anos você já pagou, Mico? Vários. Você lembra de alguma assim que fala, poxa, vai, que coisa triste. Aqui também mesmo. Não acredito, fala. No ano de 2017, o chão tava meio que negociado, né, meio malhado, e aí eu quase fui de cara no chão. Eu só saí trupecando assim, o povo pensou que eu tinha cantado bêbada, mas eu não tava. Você não tava bêbada? Não tava. Ela disse que não tava bêbada. Não tava no bêbado, não. Cantando no bêbado, não. Você bebeu o quê? Bebida? Bebida? É, a gente bebe também, bebida que passarinho não bebe, mas... Não, não. Mariana, vem cá. O que a galera pode esperar do show de hoje? E como é que foi a preparação do seu repertório? O que a gente pode esperar de hoje? Então, ano passado, eu toquei aqui, né, mas eu tava grávida, e aí... É mesmo? É. Tava grávida, e aí foi um pouco cansativo, porque eu já tava com a menina já na boca da botija, né? Aí, assim, foi cansativo. Mas agora já tá bem melhor, minha filha já tá grandinha, e eu preparei com todo carinho, com todo tempo, com toda atenção, um negócio bem diferente pra vocês. Vai ter forró? Isso, muito forró. Vai ter arrocha, vai ter lambada. Olha, eu vou chamar você pra dançar comigo, bora? É Bob Marley do Nordeste hoje. Misericórdia. Bora, Bob Marley, fazer... Pronto, você vai dançar comigo hoje. Nós, ó, na pegada. Ah, Mari, eu passo em dar água pra trás, tá triste. Negra, boa sorte, bom sucesso, aproveita, manda, pede a galera pra baixar seu CD, seu DVD. É DVD ou CD? Não, CD. Gente, baixa o CD, é porque, assim, a gente fez especial de São João, né, Forró das Antigas, e eu tô preparando um novo agora, provavelmente vai sair em setembro, porque eu tô viajando pra fazer ele fora, pra sair um negócio bem arrumado, né? E aí eu quero que vocês baixem. Eu quero que vocês acessem esse canal também, que é estourado. E também é vídeos, bora curtir, bora compartilhar esse vídeo, bora bombar, bora? Bora, bora, 50 mil likes. Com certeza. Pode deixar o like lá, que se quebrar um, depois vocês consertam. Pra fechar, pra fechar, pra fechar, o tema de hoje do nosso canal é vela. Você é a do tipo de pessoa que acende ou queima a vela. Ô, nego, eu tô ando queimando, viu? Porque a mamãe não fica sozinha, não. Mamãe não fica, não. Minhas velas já acabou. Vixe, Mari, é estande de grito. Não dá assim pra ele, gente, arruma. Ele tá bonito hoje, ele vai arrumar, não sei o quê. O Bob Morley aqui do sertão, ó. O bonitinho tá até bonitinho, é melhor magrinho do que o gordinho, viu, gente? Valeu, Mari. Obrigada, gente, obrigada. Bora, 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 cem mil likes. Eu quero. Eu também quero. Beijo! Fala, galera, eu sou Vanessa Rocha. E eu sou Alain do Passinho. Hoje a gente tá aqui, já na expectativa de Farda Diva. A gente vai bater aquele palco gostoso com ela. Daqui a pouco você vai conferir tudo isso e muito mais no último dia de São João. Tem Passinho hoje? Hoje é Bob Marley. Bob Marley do Nordeste. Do Nordeste, eu tô fantasiada aqui com essa peruca maravilhosa. Casa da São Paulo, agora. Fala, minha galera do YouTube aí, tudo bem com vocês? A gente continua agora Farda Diva ao vivo. Todo mundo dançando, arrochando, forroseando, dançando o pacote. E o principal, forró. Tem muito forró gostoso aqui, tradicional. Você tá gostando do forrózinho, Alain? Tô gostando demais. Hoje eu vim de Bob Marley, mas eu vou dançar forró também. Chamar-se na orvinha, ó, no grau. Daqui a pouco tem muito mais. Lembrando que você já pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir à vontade a nossa programação aqui no Itambé Vídeos. Farda Diva com Mário Machado. É show, papá. É show, papá. Amém. É show, papá. E você pra mim, você pra mim. Vida, minha vida, vida minha, sim. Oh, 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 oh. E logo, dos meus sonhos. Uma inspiração. Uma inspiração. Doce e emoção Eu sou de amor, de amor, de amor O alheio que me passa Eu quero ser só mais saudada Só pro caralho O mundo fica mais difícil sem você Apaixonada, só pro caralho O mundo fica mais difícil sem você Essa é a porrada, essa gente é a porrada Se vai dançar, porra Essa é a porrada, nossa, porra É só a porrada Eu sou de amor, de amor, de amor Eu sou de amor, de amor, de amor É tua alegria que me passa Eu sou de amor, de amor, de amor O que é isso? 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 O que é isso?